Oi gente, estou acompanhando a panko e de banoffee e... Maravilha! Uma hora depois Depois Não lembro mais fácil Fácil como ela Tira aqui né Depois vai com corte Assim ó, como ela Não, como ele veio Aqui ó, como ela De fora do papelzinho E é macinho aqui ó Veio um pouco doce de leite E um pouco doce de banana E é macinho ó E depois você vai experimentar Depois você vai experimentar Ela pegou Ela tá E ela bordeu Hummm Diferente É bom Tem esse pedacinho aqui Tem bastante doce de leite Doce de banana Hummm, tá gostoso Não tem aquele gosto ruim De panetone de frutinha não Bem gostoso Bem recheado Tá gostoso Esse pedaço aqui tá gostoso E tchau 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 Tchau